É um canto de Sozinho e sem É um merinho e É um mal rápido e Mas sim Mas sim E aí seus alienígenas Bom, eu tava navegando pelo Youtube Quando recebi uma notificação de um comentário De um cara chamado Pikachu Ele me falou que eu sou filho do categoria APK E que meu canal é bom e vai se inscrever Cara você não faz ideia de como isso é importante pra mim Mesmo eu sabendo que não estou no nível do mito APK Mas sim eu evoluí minha edição E é muito bom saber que tem gente que aprecia O meu trabalho não é igual Certas pessoas não é mesmo Essas pessoas eu quero ficar longe Mas obrigado a você que comentou E a todos que estão inscritos e gostam do canal beleza Esses comentários me motivam a trazer Mais vídeos de qualidade para vocês Nessas pessoas eu daria um beijo bem gostoso Opa opa Fui longe demais kkk Mas então chega de choradeira e bora logo pro vídeo E nesse vídeo começa a saga da segunda cidade Então bora pra mais uma missão do Salvatore Que fica nesse telefone aqui Tony é o seguinte Preciso que você mate o prefeito da cidade e pegue o celular dele Mas porque você quer o celular do prefeito Salvatore Porque o celular dele roda long O meu não E eu não tenho dinheiro pra comprar o melhor Então mata ele e pega o celular dele Vai ser beleza É, tá bom Nessa missão nós tem que roubar o celular do prefeito Por um motivo que prefiro nem lembrar Pois vou me matar por um celular Incrível Chegamos no parque Que é onde o prefeito tá Deve ser uma missão bem rápida Eu nem acredito que morri só por um celular miserável Que vida que o Tony tem hein Esse é o tal do mula Mas beleza agora vamos passar de primeira Não Não acabei de fazer a burrada de deixar ele fugir Ô cara burro Mas de boa eu pego ele agora Não vai não Vou pegar ele 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 Ele não Vou pegar ele Não Agora tô cagando pra ir de fininho Vou chegar matando todo mundo Aí peguei o celular Agora corre 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 Agora que nós pegou emprestado essa moto esportiva do nosso amigo Nós volta pra casa Pra levar os Mas olha o que aconteceu Beleza depois de eu ser atropelado por motivo nenhum Nós leva o celular pro salvador Jogar o louzinho dele e pronto Antes de continuar Se lembram que falei pra vocês guardarem aquele carro que conseguimos no final de uma missão Não Então eu fui lá na outra cidade e trouxe ele nessa garagem E sugiro vocês fazerem isso Pois é nessa cidade que vamos usar ele beleza Enfim mais pra frente vocês saberão Agora bora pra missão Bora pra mais uma missão do salvador Que por algum motivo fica dentro da nossa casa Essa missão eu não entendo muito bem o que acontece Vêm uns caras falando pra nós Dirigir até um lugar que eu não conheço No mínimo estranho isso não é mesmo Mas enfim nós vamos então com todo o cuidado do mundo Para não estragar o carro Aí nós chega nesse lugar E o salvador fala pra gente É hoje que você finalmente vai se tornar um leone E depois de tudo isso Nós entram no nosso carro em perfeitas condições e pronto Bora na missão do D no mapa Que é do prefeito dessa cidade Olá Tony mas que surpresa vê-lo Mas como assim eu nem te conheço O salvador me falou que você é um homem de confiança Então me dá um abraço aqui Ei 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 para de viandagem que eu te dou um murro no saco Então tá bom vamos direto ao assunto Preciso que você roube um carro fúnebre com um cadáver dentro Mas porque você quer que eu faça isso Porque infelizmente um famoso morreu E o meu candidato rival quer fazer o funeral Aí você roube e eu faço o funeral Para assim eu fazer o velório e ganhar votos O que foi que eu fiz com a minha vida A ponto de chegar a roubar um cadáver pra candidato ganhar voto É triste mas É a vida Então nessa missão nós tem que pegar esse carro com o caixão Antes que ele chegue no destino Então bora logo porque vai ser fácil Ou será que não? E depois dessa enrolação toda pra pegar esse carro Finalmente nós consegue pegar o carro Mas a polícia começa a tentar atirar na nossa bunda Então nós vai pro Payt's Play pra despistar a polícia Aí depois nós deixa o carro na garagem do prefeito e pronto Agora bora pra mais uma Oxe tem uma missão aqui que nem tá no mapa Vamos ver não é mesmo Eu não te conheço Mas eu te desafio a ganhar de mim em uma corrida de modos E depois de uma ligação de uma pessoa que eu nunca vi na vida Temos que pegar uma moto e ir pra tal corrida Então bora Já tô aqui há um tempo e não acho a Sanchez Então vou pegar essa mesmo Ela não é boa de curvas Mas acho que vai dar certo Então nós pega a moto e vai pra corrida Essa também é bem fácil É só decorar as curvas e ir rápido E também até tentar viar os adversários Que isso ajuda a nós chegarem primeiro Bora mais uma missão do prefeito que não é prefeito Porque ainda não foi eleito Olá prefeito Oh que foi agora Eu não sou prefeito ainda Me chame de Johnson Então tá bom Preciso que você pegue a minha van e passe pelas ruas falando para votar em mim Porque eu soube que meu rival vai fazer isso também Então não podemos ficar pra trás Nessa missão nós tem que pegar essa van caindo aos pedaços E passar nas marcas mostradas no mapa Para falar para as pessoas votar no Johnson E temos que fazer isso em apenas 5 áreas Então bora 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 no Johnson Perfeito Bora pra segunda área Bora no Johnson Depois que nós pega a segunda área O rival do Johnson manda outras vans para pegar nossas áreas Então nós tem que conseguir as 5 áreas rápido Mas primeiro vou eliminar as vans Para não me atrapalhar não é mesmo É Tá pegando fogo bicho Alguns momentos depois Bota no Johnson Bota no Johnson And his name is John Cena Bota no Johnson Bota no Johnson Bota no Johnson Você sai daqui Camada de vagabundos O inferno Camada de vagabundos Alguns momentos depois Bota no Johnson Depois que nós consegue 5 áreas Nós precisa eliminar as últimas vans do rival do Johnson e pronto Bora mais uma missão do Bota que eu pariu Bora mais uma missão do Salvatore Nessa missão nós Entra no barco com o Salvatore Para meio que sequestrar um carinha em outro barco Mas aí o serviço secreto É acionado e eles começam a vir atrás da gente Fudeu de vez Pois é galera esse foi o vídeo Se assistiu até aqui é porque gostou Então já deixe aquele like aí embaixo para mostrar que gostou do vídeo E se inscreva no canal para batermos a meta de 2 mil inscritos Eu ficaria muito agradecido de verdade Eu sei que tem gente com saudade dos desafios no GPA San Andreas Porém por causa do meu celular que ocupa muito espaço Por causa dos aplicativos que uso nos vídeos e as gravações Que ocupam muita memória Não tem como instalar ele Pois 2 GPA no meu celular vai ficar bem complicado E vai ser bem chato ter que desinstalar E quando instalar de novo Ter que fazer todas as missões que eu fiz de novo para ir sim gravar Porque não tem como pegar o save do jogo Então enquanto eu estiver com esse celular Só vai ter essa série beleza Mas vou tentar terminar essa série o mais rápido possível beleza Então é isso Um abraço e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho